Muito bem, então pessoal, voltando com o nosso curso de HTML completo e profissional Continuando aí a sequência de aulas onde nós estamos construindo uma página com layout full page Com menu fixo no topo O que a gente tem até então? Nós temos aqui um HTML já pronto Temos o arquivo de CSS, o arquivo de estilo E também o arquivo de scripts já anexados aqui na nossa página Certo? Já construímos os elementos básicos Obviamente nós vamos precisar entrar com mais elementos aqui no HTML No arquivo de CSS, de estilos Nós temos aqui uma formatação da sections E hoje nós vamos trabalhar bastante com isso daqui Para a gente já construir o menu A nossa página está ficando assim Está aqui o nosso menu, que é uma lista não ordenada E vamos formatar esse menu para ele ficar fixo aqui no topo E à medida que a gente rola a página O menu não vai rolar com a página Ele sempre vai ficar ali em cima Quem não aprendeu isso daqui Nós temos uma playlist de CSS e uma de JavaScript muito boa no nosso canal Mas antes, se inscreva se você não é inscrito Clique no joinha, isso ajuda demais E ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo Dá uma olhada aqui no nosso canal Aqui em playlists Vamos clicar aqui em playlists Vamos clicar aqui em todas as playlists Playlists criadas E aqui nós vamos visualizar todas as playlists do canal Gente, olha que tanto de coisa que tem no nosso canal Tem muita coisa Aqui vocês vão achar, olha só A playlist de CSS com 59 vídeos A playlist de JavaScript Cadê ela? Cadê ela? Tá aqui ó JavaScript com 98 vídeos Tem o curso de HTML5, que é mais uma parte de montagem Você pode continuar e fazer o curso de HTML5 logo depois desse Com 29 vídeos E um curso mais antigo de HTML Com 200, tá aqui 224 Porque ele tá integrando HTML com HTML5 e outros vídeos Mas também tem PHP Parte de programação, C++, C Sharp, Arduino, App Inventor E por aí vai Tem muita coisa aqui Só tô mostrando a de CSS e JavaScript Que são as playlists, os elementos, os conteúdos que nós vamos trabalhar Nesse curso daqui pra frente Então vamos lá Bom, vamos criar então Vamos transformar isso aqui em um menu horizontal Vamos lá, o que nós vamos fazer aqui no arquivo de CSS Primeiro eu vou criar o mini reseter aqui Pra poder resetar a nossa página Eu vou falar aqui Page 0 pixels Quando a gente utiliza o asterisco Eu tô falando que isso aqui vale pra todas as tags Ok? Então eu tô zerando o page de todas as tags Eu tô zerando o margem de todas as tags E o box sizing Eu gosto de configurar como border box Border box Tudo isso aqui tem no curso de CSS Dá uma olhada lá F5, tá vendo? Tudo ficou zerado aqui, ó As margens, o page Tá tudo zerado aqui Tudo nos cantinhos aqui Sem espaço nenhum Agora vamos lá Vamos ativar Vamos já configurar aqui também Já de uma vez Pro corpo do nosso documento Pra todo o nosso documento Vamos ativar aqui o screw behavior Screw behavior Que é o comportamento da rolagem E nós vamos configurar a rolagem para smooth Que é uma rolagem macia Isso aqui vai ajudar A hora que a gente criar os links Certo? Os nossos links aqui, ó Quando eu clicar em um desses links Pra direcionar pra section Ele não vai posicionar direto Ele vai fazer aquele comportamento da rolagem Até chegar na section Que a gente quer visualizar Então esse screw behavior O comportamento da rolagem Em smooth Mas se é responsável por isso Agora vamos lá Vamos trabalhar com a parte do header E notem aqui que nós temos O header Que é o container geral Do nosso menu Dentro do header Eu tenho o elemento nav Que guarda efetivamente O menu de navegação E aqui o nosso menu Construído com a tag ul Então eu tenho ul e li Relacionadas ao menu E diretamente Cada item do menu Com a tag a Que é um link direto Então nós temos que preparar Todos esses elementos O header, o nav, o l, o li E a tag a Vamos lá Essa sequência aí Vamos começar com o header O que nós vamos fazer com o header? O header é o container geral Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um page Lembra aqui que nós zeramos o page Pra todos os elementos Mas pro header eu quero um page Na parte superior e inferior De 15 pixels Como que eu posso configurar isso? Eu posso falar 15 pixels 0 pixels 15 pixels E 0 pixels 0 pixels Ou simplesmente Ali eu estou indicando os 4 cantos Ou simplesmente Se eu colocar duas medidas Ele já faz automaticamente A primeira medida O primeiro valor Superior e inferior A segunda medida Esquerda e direita Tá bom? Então ele automaticamente Já faz isso Então eu configurei Page superior e inferior Do header em 15 pixels Isso aqui só pra poder Alinhar horizontal Horizontalmente Não Verticalmente O conteúdo aqui É uma forma de alinhamento Mais direta Vou falar que ele vai ter Vou falar que ele vai ter Position Fixed Isso aqui é que vai fazer Com que ele não role junto Com os elementos da página É o Position Fixed E vou indicar aqui Que ele vai ter largura De 100% Da minha janela Salvando aqui E atualizando Notem que o nosso menu Ele já tá fixo Olha só Eu rolo a janela E o menu não sai daqui Porque o nosso header Que tá aqui Ele já tá fixo Ele tá com o Position Fixed Ok? Vamos lá então Vamos continuar a nossa formatação Próximo elemento Que nós vamos formatar aqui Vamos lá pro L Ok? Notem que eu tenho O L Dentro de nave Então pra apontar Exatamente pra esse O L Caso eu tenha outros O L Dentro da página E eu quero me referir Exatamente a esse Eu posso apontar Posso falar que eu quero O L Que está no nave Que está no header E como que eu aponto isso? Eu falo assim ó Começo do menor pro maior Então header Header Nave O L Dessa maneira eu tô apontando Exatamente para Esse camarada aqui Se tiver outros elementos O L Na nossa página Eles não serão Formatados Com o que eu vou Indicar aqui E eu quero tirar A marcação Da lista Então vou colocar ListStyle Noni A gente não tá vendo lá Agora Porque lembra que eu zerei O page margem Por isso que a gente não tá vendo Eles estão fora ali da página Então ListStyle Noni Tira aquela bolinha Da nossa lista E o TextAlign Vou indicar Que ele vai ser Alinhado Ao centro Salvando Atualizando Tá aqui ó Ao centro Sem as bolinhas Aqui Sem as marcações Da lista Da lista Não ordenada Agora nós vamos Formatar O LI E eu quero apontar Exatamente Para esses LI Como é que eu aponto? Eu falo Header Nave O L LI Beleza Vamos lá Então já tem Tudo isso aqui Vou colar E aquilo ali LI Tô apontando Exatamente Para aquele LI Lá E eu vou falar Que o display Vai ser Inline Isso aqui vai fazer Com que Esses elementos Sejam alinhados Sejam posicionados Um na frente do outro Ao invés de um Embaixo do outro F5 Tá lá Os elementos Um na frente do outro Então já tá tomando Uma forma De menu superior Notem aí Tá vendo? Já tá melhorando Aí a questão O que nós vamos formatar Agora? Vamos tirar Esse Vamos formatar O link em si E aí a gente consegue Tirar Essa cor A gente consegue mudar A cor A gente consegue tirar Esse sublinhado Então esses elementos Aqui vem do link E eu quero apontar Para esse link Mesma coisa Header Nave L L I A Vamos lá Tem tudo isso aqui Cola E falo que ali Eu quero apontar Para aqueles elementos A Que estão dentro Dessa lista Que é desse UL Que estão nessa nave Que estão dentro do header Então aqui eu tô apontando Para A Certo? Para tags A Eu quero tirar O sublinhado Então text Decoration Noni Tirei o sublinhado Text Text Transform Uppercase Uppercase Coloquei todos em maiúsculo Color Color Cor Vou colocar aqui uma tonalidade De cinza Um cinza médio Font family Font family Tipo da fonte Eu vou colocar uma fonte básica Arial Font size O tamanho da fonte Eu vou configurar em 1.2 EM Nós conhecemos essa unidade EM Lá no curso de CSS O que que tá perdendo? Se não fez ainda Tá perdendo tempo Tá vendo que tem muita informação Importante aqui Vamos adicionar também Um page A esses elementos aqui Superior e inferior De 2 pixels Esquerda e direita De 10 pixels Isso aqui pra eles ficarem Com uma área maior Pra dar uma distanciada Um do outro Agora o display Display inline block Ok Salvar Atualizar Tá aqui o nosso menu Ok Exatamente como nós configuramos Ali Alinhar fixo no topo Obviamente nós podemos mudar a cor de fundo Poder melhorar isso aqui ainda mais Vamos melhorar? Vamos melhorar Vamos colocar mais umas firulas aqui Eu quero apontar novamente aqui Para a tag A Porém eu quero configurar o comportamento over Que é aquele onde o mouse Quando o mouse passa em cima do comportamento Do elemento E quando o mouse passar Eu quero mudar a cor Quero mudar a cor para Eu fiz uma cor aqui Deixa eu colar No meu papelzinho aqui B6 B6 No R DB No G F1 No B Então olha só Salva Atualiza Quando parar o mouse Lá em cima dele Para passar o mouse Ele muda de cor Isso aqui está configurado No comportamento Over Ok? Beleza Por enquanto O nosso menu Já está bom Aqui já basta Para o nosso menu Obviamente que vamos melhorar isso aqui Ainda não tem links Ainda não tem os comportamentos de rolagem Olha só Clico aqui em curso Ah não Nós já fizemos Deixa eu ver Ah não Nós já fizemos Gente Peraí Nós já adicionamos aqui o Screw Behavior E já colocamos aqui O Href Apontando para os IDs Olha que maravilha Está melhor do que eu imaginei Já clica E ele já vai rolar Olha só Está vendo? Isso aqui é o comportamento do Screw Smooth Está vendo? Essa rolagem suave Notem Que eu não precisei de script nenhum Não precisei de nenhum script Para poder fazer esse menu Inteiramente com HTML e CSS Por que eu não usei script? Porque é muito mais leve a gente fazer Com CSS direto Do que utilizar o JavaScript Para poder fazer esse comportamento Já que a gente pode fazer com CSS Beleza? Então hoje construímos aí O nosso menu Do layout Da página com layout Full page E menu fixo No topo Não é inscrito no nosso canal? Se inscreva E clique no sininho Para não perder Essa sequência de aulas Nesse curso de HTML Completo e profissional Nós vimos todas as tags válidas Até o momento de HTML 5 E agora estamos praticando Um pouquinho Então clica no sininho Ajuda a gente clicando no joinha Te espero nas nossas redes sociais Até a próxima aula Tchau, tchau